O que é a pizzeria? Hoje é a pizzeria Garmin. Há três anos que vocês funcionaram aqui em Centro. Há dez anos que nós temos um bote d'ore. Mas a pizzeria, na verdade, há três anos atrás, nós colocamos um alacarte e pizza rodinho. Nós estamos muito felizes em receber o Uruguai, o time de futebol abandonado. É uma grande honra, um grande prazer para nós. Esperamos que em dezembro, no final do ano, eu espero que vocês retornem aqui a provar a nossa pizza e fazer um belo de um jogo de futebol que nós começamos aqui. Uma presença da casa larga. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.